O que você deseja? Uma Instamática! Hum, tenho muita pena, mas neste momento não há ninguém no almacém. E quando é que acha que há? Em uns 15 dias, veamos. Ver? Mas eu tenho muito má vista. E ainda por cima moro a 15 km daqui. De tão longe não consigo ver. Não, o que quero dizer é que venga de aqui em 15 dias. Viver? Ah, isso está bem. E nesta altura já há Instamática? Hum, talvez. Talvez? Qual talvez? Só venho se for de certeza. De certeza não le puedo garantizar que há Instamatics em 15 dias. Então não vale a pena eu vir daqui a 15 dias. Pode venir mais tarde. A que horas? Não, o que quero dizer é uma semana mais tarde. Então daqui a três semanas? Sim, ou talvez antes. Antes? Para quem? Para mim? Não, por Instamatics. E para mim? Antes de três semanas, não? Não, isso não. Se os Instamatics chegam antes, incluso podes ter um. Mas se tenho antes... Mas se venho antes e ainda acho que há não há, tenho que vir outra vez. Estás realmente vendo? E quando? Isso é o que não te puedo dizer com seguridade. E de certeza quando é que me diz? Tan pronto como haja. Então agora não há nenhuma? Não. É que eu queria levar já uma. Era melhor não ter cá a vir mais. Também creo que era melhor que não tengas que venir aqui mais. Está a dizer para eu cá não vir mais? Não, claro que podes venir se queres, mas só quando há Instamatics. E quando é que as há? Te lo dije, em 15 dias, já veremos. Ver? Mas eu tenho muito má vista. E ainda por cima moro a 15 quilómetros daqui. De tão longe não consigo ver. Conhece o meu cunhado? Não. Não o conhece? Não. Ah, sim? Julgava que o conhecia? Não. Nem vagamente? Não. Nem nunca o viu sequer? Não. Mas sabe que eu tenho um cunhado? Não. Que vem a ser isto? Não. Não o quê? Não gostava de conhecer o meu cunhado? Não. Nem a minha cunhada? Não. Não tem também um cunhado? Não. Nem uma cunhada? Não. E irmãos e irmãs também não? Não. E gênios? Não. Tem filhos? Não. Quantos? Não. Então não tem nada? Não. E nem sequer uma casa? Não. E nem dinheiro nenhum? Não. Se não tem dinheiro nenhum, é porque tem algum? Não. Diz a tudo que não? Não. Nunca lhe dá para dizer sim? Não. Mas ao menos há de estar contente por a guerra ter acabado? Não. O quê? Então é porque você é um especulador? Não. Também não é tal? Não. Alguma coisa há de dizer? Não. Alguém que diz não a toda hora? É isso que você é? Não. Um sujeito que diz sim em tudo? Isso é que você não é? Não. Bem, então é um idiota? Não. Também não? Não. Agora que eu já não percebo nada, com essa mania de dizer sempre que não, alguma vez há a dizer que sim, agora eu vou fazer duas perguntas. Pertence ao partido nazi? Não. Preencheu conscienciosamente os vários questionários? Naturalmente. Julgou que ele disse que sim. Adeus. Foi o que ele disse e foi-se embora. Não. Bom dia. Deseja alguma coisa? Venho por causa da casa? Refere-se à casinha. No jornal fala de uma casa? Não. É uma casinha. Uma casita. Ah, sim. Uma casita. Uma casinha pequenina. Uma casita pequenita. No campo? Não está a ver. Venho por causa do anúncio. Tem uma casa para vender. Não é verdade? Evidentemente. Não a vendo de bom grado, mas enfim. Fico satisfeito se me vir livre dela. Tem quantos andares? Nenhum. É só resto do chão. Está habitada? Não, neste momento não, visto que estou cá fora. Quantas divisões? Só uma. Em compensação não tem escada. Nem vão de escada. O local é calmo? Ah, sim. De inverno nem a neve se ouve cair. Em compensação de verão há muitas formigas. Mas não fazem barulho. E sanitários? Em casa não há. Sim, mas quando se tem vontade de... A floresta é a cinco minutos daqui. E de noite? Cinco minutos na mesma. Quando é que entro para a casa? No dia seguinte. Estão depressa? E luz e gás ou eletricidade? Dentro, fora, luz elétrica por todo o lado. Mas não estou a ver a instalação nenhuma. É só uma pilha. Vai para todo o lado. Quantos anos tem a casa? Eu não sei. Ainda não lhe perguntei. Tem alguma hipoteca em cima? Não é. Só uma chaminé. E porquê esses quatro muros? É o apoio. De quê? O teto. A casa tem bichos? Não, eu ainda sou solteiro. Com certeza. Aqui não, aqui não. Deixa eu ver. Faz favor. Na capoeira, na capoeira. Desceis a vender brevemente? Não, imediatamente. O mais depressa possível. E vai comprar outra casa? Nunca mais. Anda à procura de uma antiga mina que esteja para alugar mil metros debaixo da terra. Para viver? Evidentemente. Que estranho. Não há dúvida. Mas é uma segurança. Segurança contra quê? Os meteoritos. Mas são muito raros os meteoritos. Não há dúvida. Mas eu? Raridade. Tanto faz. Acima de tudo, segurança. Segurança.